11 horas e 55 minutos, a gente já tá no ar, tá? 11 horas e 55 minutos! E aí, beleza? Fala aqui no microfone. Cadê o ganhador do Sazon? Tá onde? Tá viajando. Tá viajando? Aí ele me manda esse presente. Mandou essa daqui, bem bonitinha. Porque quem ganha é você, mas o presente é nosso, né, Stephanie? Fala ali, tu ali na televisão. Olha aí, ó. Quem é que tá aqui na foto? Eu, papai, eu, mamão e eu, papai. Tá, tu e o papai, é? E o que você tava comendo? Peixe. Peixe! Com o Sazon, é? De Sazon. Sazon, fala. Olha ali, papai. Aquilo era um peixe, era? Era uma coxa de frango, eu acho, Stephanie. Era frango? Era frango. E o que que tu disse que tu combinou com a mamãe que tu ia falar agora? Eu sou ganhadora Sazon. Você é a ganhadora do Sazon. Ei, eu sou linda! E ela ganhou, olha, ganhador do Sazon. Vem cá, que a tia vai tirar você daqui. Vem cá, porque é maldade você botar, deixar a tia ficar. Mas calma aí, que a tia vai te segurar ainda assim aqui, porque a tia sai toda do script. Fica aqui. O que que é isso aí? O quê? É a torta do Doce Torta do Agora Premiado. Tu quer pra ti? Não? Ainda bem, porque a tia não ia poder dar, não! Tá aqui o feat. Sazon, os ingressos estão lá com a Ingrid de nascimento. Vai pro cinema com o marido. Quando é que o marido chega? Sim. Eita, me dá aqui. Eu vou levar ela só, que a gente tá viajando. Vai, vai, obrigada, viu? O assistente, o assistente de palco, o gravatado Walter Frota, trouxe aqui os ingressos do cinema, pra ir pro cinema também, tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. O ganhador foi o, como é, Juan? Juan Nogueira da Silva. Juan Nogueira da Silva ganhou o Kit Sazon com o... Tá vendo pra frente. Com o prato, coxa de frango, frango assado, tem vinagrete, arroz, farofa ali. Vinagrete, arroz, farofa, e a gente fez com muito amor. Porque a gente gosta muito do sazão. Tu presta atenção nisso? E outra, quando eu vou comprar o sazão lá, as pessoas já olham com a cara assim, já, porque eu amo o sazão. Olha que som! Bira, eu espero que você esteja assistindo esse programa, viu, Bira? Givaldo Lopes e a Lene também. E quando eu tô lá fazendo a comida, ela pergunta bem assim, Mãe, a senhora botou o sazão? Olha isso, tu pergunta mesmo? Fala, filha, pra ir. Tu pergunta, Stephanie. Você botou o sazão? É? Ela tá com a ver. Quem ganhou o sazão? Puxa, que legal! Eu? Meu Deus, que gostosa! É contigo, Valter, eu vou me embora pra casa delas. Vambora, gente, vou me embora. Legal, legal, pessoal. Parabéns, então, aí, ao nosso ganhador do sazão, né? E olha, você de casa, que tem uma ideia, né, de preparar aí um prazo, pode ser um prato, pode ser um frango, pode ser um peixe, pode ser... Enfim, use o tempero sazão pra você também ter a sua chance de ganhar um bom prêmio aqui no programa. Você vai vir aqui, a gente vai mostrar a sua foto, né, reúne aí a família no final de semana, os amigos e faça a sua ideia de um prato bem criativo com os produtos sazão. 11 horas e 58 minutos. Vamos agora lá com o nosso amigo Fred Rocha, o repórter Fred Rocha, que vai trazer esse desafio que está bombando no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai falar por que que está bombando no WhatsApp, viu, Fred? É com você, viu? É com você. Pois é, Walter Frota. Voltamos mais uma vez direto aqui do campus, né, de Educação Física na UFAM. O Emi Fadu, apresentador aí do pódio, que é apresentado durante o programa. Agora, olha só onde ele está. Dentro da cápsula aqui, aquele equipamento que eu mostrei de mais cedo, que todos os participantes entram aqui dentro, que aí tem todas as informações que serão utilizadas no decorrer desse projeto, onde no final eles vão mais uma vez entrar dentro da cápsula para fazer o comparativo, né, de quando começaram e quando terminaram durante três meses. Tem algumas informações, inclusive do Emi Fadu, que são aqui disponíveis na tela para a gente, né. A gente pode observar. Olha só o peso. 136 quilos, 497 gramas. A gente tem também o percentual de gordura, né. Esse primeiro dado aqui, 42,7, né, o percentual de gordura alto vai ter que trabalhar bastante para conseguir alcançar a meta. Olha, tanto o Emi quanto o Ivan Nascimento, diretor, que daqui a pouco nós vamos conversar com ele, os dois vão ter acompanhamento, né, de nutricionista para que eles consigam alcançar essa meta. Vou pedir para o professor Marcelo Belota se aproximar aqui, ele quer do Manaus Mais Saudável, porque, na verdade, esse tipo de projeto já existe há algum tempo. É a quarta edição já do Manaus Mais Saudável. Exatamente, é a quarta edição, é o maior programa de agradecimento do Brasil. Eles estão colocando dez participantes, são dez academias parceiras e está sendo um grande sucesso. Quanto é um total? Cem participantes. Agora, a pessoa, assim, que você viu perder, assim, a maior quantidade de peso durante... Né, porque eles vão ter três vezes aí, não tem dinheiro de alcançar, mas todo esse tempo, quanto foi a maior quantidade que já viu em perder? Foi o Ale, ele, ele, no... 47 quilos, três meses. Ué, e sete quilos? Isso eu sei, né? Né? Meio dia em ponto, a gente vai tentar consertar aí esse probleminha que a gente está tendo aqui na comunicação do Marcelo Belota, que está faltando, que está falando agora, que é o idealizador aí do Manaus Mais Saudável. O pessoal da redação está se organizando aqui para mostrar aqui o time do Emy e o time do Ivan Nascimento. A Nara está dizendo que o time do Emy já aumentou. O Danilo, acho que o Danilo não pode aparecer, Danilo. O Danilo já chegou aqui na nossa redação. Olha lá, segurando, já está torcendo para o Emy. Olha ali o João. O João acabou de chegar também. Torcendo. Olha aí o... Aqui, time do Emy. O rei de Invira. Todo mundo, rei de Invira. O príncipe, príncipe de Invira. O príncipe de Invira também. Olha, pegaram até a máscara do Shrek para a repressão. Que legal. Olha a animação do... Emy, 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 Emy. A animação do João. Aí o João animado, João. Chegaram a dizer quanto que tinha que perder, eu não consegui pegar, Val. Conseguiu ouvir, não? Não, por causa dessa falha técnica, mas daqui a pouco a gente vai ver com os detalhes para mostrar para vocês aí de casa. Quanto que a gente precisa perder. A pessoa até se engasga. Qual é o objetivo também deles, né? É, porque assim, como é que a gente vai, só para vocês de casa entenderem, né? Como é que a gente vai medir quem é que perdeu mais? O Marcelo Belota sempre que vem aqui explica que a gente... Eles sempre avaliam por quem perdeu maior quantidade de gordura. Porque peso, o peso ele pode ter alteração se você ganhar muita massa magra. Se você ganhar músculo, músculo pesa, né? E aí a gente vai trazer aí essas informações para você que tem do outro lado. A gente vai tentar restabelecer a conexão ali com o Fred Rocha, com o Emy, que já estava lá na máquina de bioimpedância. Para poder trazer para a gente os dados dele, saber quanto por cento ele precisa perder. Tanto de gordura, quantos quilos de gordura e quanto de massa magra ele precisa ganhar. Isso é muito importante para você que tem do outro lado. Mas a gente vai voltar com eles lá da UFAM, onde está acontecendo a pesagem dos dois. Esse desafio aí dos dois, né? Dos nossos pesos pesados da produção do Agora. E agora eu peço para o meu queridíssimo amigo Ricardinho, solta a sirene nesta segunda-feira. Sirene do Agora que não para. Olha aí a sirene. A sirene que traz essa informação aqui, ó. Cinco homicídios foram registrados neste final de semana aqui em Manaus. O repórter Fred Rocha tem as informações aqui, ó, na tela do Agora. Pois é, e na noite de sábado, um adolescente de 17 anos foi assassinado no distrito de Cacau-Pireira. Segundo informações, ele estava em frente de casa, junto com a família, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa disparou pelo menos uma vez contra as costas do adolescente. Ele ainda foi levado para o serviço de pronto atendimento de Oventina Dias, na Compensa, zona oeste aqui de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. E ontem à tarde, um homem foi encontrado decapitado em um terreno na rua Visconde de Itaguaí, no conjunto Parque das Laranjeiras. Segundo informações, a vítima havia sido contratada pela proprietária do terreno para fazer a segurança particular do local. O suspeito de ter cometido o crime é Vinícius Roberto de Lima. É que, segundo informações, o Vinícius e a vítima, identificada até o momento como Marcos Queiroz, passaram o dia de ontem bebendo. A polícia ainda começou a procurar o Vinícius ontem mesmo, mas acabou não o encontrando. E um outro homem foi encontrado morto, mas este ainda não identificado em uma área de mata, no conjunto Cidadão 6, no Nova Cidade, zona norte aqui de Manaus. O corpo dele foi encontrado por uma pessoa que estava passando ali pelo local, avistou aquela situação e acionou a polícia, que também investiga esse caso. E também, na tarde de ontem, um homem foi assassinado a tiros no São Raimundo, zona oeste aqui de Manaus. A polícia investiga também um crânio que foi encontrado no Tarumã, zona oeste aqui da capital. É que a polícia quer saber se o crânio se trata de Rosiane Pereira. Ela foi assassinada pelo cunhado no mês passado. O cunhado acabou também decapitando a Rosiane e jogou o crânio dela em um outro local, que ainda está sendo procurado pela polícia. Portanto, os policiais querem saber se este crânio se trata de Rosiane Pereira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações. A Rosiane Pereira é aquela jovem que estava desaparecida há 18 dias e possivelmente ela ia denunciar um relacionamento que tinha com o cunhado para a mulher do cunhado e isso aí gerou esse crime. Ele atraiu ela para um mato e deu uma tensa dada pelas costas acertando a cabeça da vítima e decepou. E possivelmente seja esse crânio que a polícia ainda vai identificar. São 12 horas e 6 minutinhos e ainda continua o nosso tema de polícia aqui no Agora. É por isso que a sirene, a sirene aqui do Agora, que não para, que traz as notícias de polícia dos últimos momentos, está aqui chegando aqui para a gente. Neste final de semana, a polícia civil apresentou um homem com dois fuzis. Lá na zona norte de Manaus, as armas seriam usadas para ajudar na fuga de um detento. Olha só a ousadia e como é que os bandidos estão aí se preparando para fazer esse tipo de resgate, né? Se preparando para a guerra mesmo. São dois fuzis. A gente vai ver aqui na tela. A Donis Ferreira, de 37 anos, é enfermeiro, pré-candidato a vereador. Ele foi preso na cidade nova, zona norte de Manaus, com dois fuzis e munições. Segundo a polícia, as investigações começaram quando o secretário de administração penitenciária foi ameaçado de morte. Os investigadores receberam uma denúncia de que o crime organizado estaria em busca de fuzis na fronteira para desestabilizar o sistema. A investigação, todo esse trabalho que fez chegar até essas armas, ele já teve início há uns dois meses. Quando tivemos as primeiras informações a respeito de possíveis resgates de presos. Ele negou que iria soltar presos na capital e disse em depoimento que iria tentar legalizar e que coleciona armas. Entraremos em contato com o Comando Geral do Exército e a Polícia Federal, tendo em vista que essas armas de grosso calibre podem fazer parte desse tráfico internacional, né? Que entram pelas fronteiras a todo dia e colocando em risco a vida de policiais. São armas de alto poder de destruição e que as investigações ainda continuarão juntamente com outros órgãos. Segundo a polícia, Adonis Ferreira comprou os fuzis de um colombiano em Santo Antônio do Içá e trouxe para Manaus. Ele ia se candidatar a vereador, não é isso o Ingrid Formoso? Ele ia se candidatar a vereador. Estava com dois fuzis na mão aí, em posse dele. Boa coisa, ele não pretendia. Pô, esse é uma dor que nada, né? Já queria fazer algo aí muito mais além, né? Muito mais de perversidade aí. São 12 horas e 8 minutos, a gente não foge dos casos de polícia, né? Olha só como uma coisa linka com a outra nesse final de semana com todas essas informações. E a gente vai trazer, gente, olha aí. Uma morte que aconteceu dentro do sistema prisional. A gente vai trazer aqui as informações com a Sara Lencar, que vai... Está aqui, ó. Está aqui na tela do Agora, vai trazer os detalhes dessa morte dentro do presídio. É isso mesmo. De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, a briga entre os detentos da Sela A da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa teria começado durante a madrugada deste domingo, por volta das 2 horas da manhã. O interno, Valmir Barros da Silva, sofreu perfurações na cabeça e logo foi socorrido pelo SAMU. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o interno, Clemen Lima Barros, foi levado ao hospital 28 de agosto para tratar as escoriações leves que sofreu. Depois, ele e outros presos, que também dividiam Sela com o Valmir, prestaram depoimentos para a polícia. Agora, o caso vai ser investigado para que o verdadeiro autor do crime seja identificado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sara, pelas informações. É uma confusão entre os dois que estavam dentro da sala, dentro da cela, né? E ele desferiu aí um golpe, né? Com o estoque na cabeça desse rapaz que morreu aí dentro do presídio. Dois já tinham envolvimento com homicídios também. E agora a gente vai falar também... Vou pedir um salve aqui, Tiago, por gentileza. A prisão de João Clayson Daniel de Oliveira, de 29 anos, envolvido. No homicídio do adolescente Denilson Nogueira, de Oliveira. Ocorrido no dia 24 de abril deste mês. 24 de abril. A gente vai ver mais detalhes, mais informações aqui com o Fred Rocha, na tela do Agora. João Clayson, de 29 anos, é acusado de participar do assassinato de Denilson Nogueira, de 17 anos. O crime aconteceu no dia 24 de abril, em um campo de futebol, no Conjunto Parque das Laranjeiras. Segundo informações, o João, a vítima e um outro suspeito identificado como Fagner dos Santos, se envolveram em uma confusão. O João disse que tinha ido apartar a confusão, mas a polícia descobriu, na verdade, que ele segurou a vítima, para que o Fagner, que inclusive está foragido, pudesse efetuar o disparo contra o Denilson Nogueira. Quem está aqui ao meu lado, delegado titular da Delegacia de Obsídios e Sequestros, e o Martins, que você vai dar mais detalhes, ele nega que segurou, na verdade, disse que só apartou. Mas vocês descobriram que, na verdade, essa não é a versão verdadeira. Não, não é a versão. Ele estava no local, ele efetivamente segurou, tanto que depois ele saiu correndo. Quem tem uma atitude de segurar, de querer apartar, depois dos fatos, não sai correndo, tentando evadir. Procura continuar ajudando. Além disso, várias outras testemunhas compareceram aqui em sede policial e informaram, de acordo com que a polícia encerrou o inquérito, ou seja, que ele efetivamente segurou para que o Fagner pudesse fazer os disparos. Já tinham se envolvido numa rixa, uma semana antes, no mesmo local. A motivação não ficou muito clara, mas seria por conta de tráfico, seria por conta de mulher. A gente só acredita que só vai saber isso, efetivamente, quando prender o Fagner. Para isso, inclusive, a gente pede até a colaboração de vocês, para divulgar a foto dele aí. Mas o fato é que o John Gleison tem participação integral, tanto tem, que nós pedimos a prisão preventiva dele, foi decretada a prisão preventiva dele, assim como a do Fagner, e ele, inclusive, já está denunciado. O Ministério Público já denunciou, já ofereceu denúncia, e o juiz já admitiu a acusação que pesa contra o John Gleison. Então, se ele efetivamente tivesse apartado, certamente nem Ministério Público nem juiz acatariam a nossa perspectiva de participação dele. Então, está claro que ele efetivamente participou do crime e já está até denunciado por conta disso. Em relação a alguns detalhes do fato, a vítima, na época, era um adolescente, né? Segundo informações, ele chegou com uma faca e aí o João e o Fagner acabaram se sentindo intimidados com aquela situação. Exato. Essa história da faca também parece inverossímil, na medida em que ela não foi encontrada. Diz, né? Dizem aí o John Gleison que a vítima chegou com uma faca e isso é que teria despertado o fato do Fagner achar que ia ser atacado pela vítima. Então, determinou ali que a situação fosse feita. Mas essa faca a gente não sabe se existe, né? Nunca apareceu. Então, a gente acredita que efetivamente o John Gleison esteja mentindo, esteja falseando a verdade, de modo que a situação já havia sido premeditada por conta da briga ocorrida uma semana antes no mesmo local. E aí, doutor? Muito obrigado pelas suas informações. O John Gleison, daqui a pouco, vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E a foto do Fagner dos Santos está aí aparecendo, né? Se você tiver alguma informação, você pode entrar em contato com a polícia. A sua identidade vai ser mantida em sigilo. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Fred trabalhando bastante nessa segunda-feira aqui para a gente, aqui trazendo as informações, as notícias sobre polícia. Está aí esse caso aí, né? Dá parabéns aí para o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Igor Martins, por estar aí empenhado, resolvendo, apresentando mais esse suspeito aí desse crime. Envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Manaus, que cresce, né? Que cresce cada vez mais e eles se matam, né? Se ficassem entre eles as mortes, tudo bem, mas quando levam inocentes no meio, isso aí é que é ruim para a sociedade, né? Enquanto eles estão brigando entre eles, que ficam lá se degladiando. Mas quando envolvem pessoas inocentes, que tem nada a ver com a história, aí é complicado a situação, né? Mas agora até aí, está preso, vai responder à justiça e o outro foragido, que já mostraram a foto dele. Vou pedir até para o Cris Loureiro, por gentileza, colocar a foto para a gente também fazer parte desse ciclo, de ajudar a polícia aqui a identificar esse possível foragido. Aí tem a foto dele aí, tem a foto do outro, esse aí, ó. Esse aí é o que está sendo foragido, está sendo procurado, né? Que possivelmente ele foi para separar a briga e não separou nem nada. Seguraram o rapaz lá e o mataram. Vamos lá, vamos mudar agora de assunto aqui. São 12 horas e 15 minutinhos, nossa ronda policial dá um tempinho para a gente chamar uma dica da Márcia aqui, ó, no seu vídeo do Agora. Confira aí a dica. Deixa comigo, Walter Frota, que eu vou conversar com você que está aí do outro lado e está com problema de memorização e concentração. Olha só a dica que eu tenho para dar para você. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divir com Farma. O ômega 3 da Divir com Farma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divir com Farma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um fraco, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divir com Farma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divir com Farma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divir com Farma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divir com Farma. Valter, é contigo. Valeu, Marcinha, é comigo mesmo nessa segunda-feira cheia de desafios. Segunda-feira de desafios aqui. Desafio do bem, hein? Desafio do bem, desafio de saúde. E olha aqui, ó, a torcedora aqui do nosso diretor. Mostra aqui. Ela. Olha só o olhar. Joga pra mim aqui. Cadê a máscara? Olha quem é o outro aqui, o outro desafiante aqui. Esse peso pesado aqui do nosso quadro pódio. É o peso pesado do pódio. O Emi Fadu. Olha só. Como é que está a situação aí? Vamos ver. Diz aí. Quem está com quem lá na câmara? Vai lá, na câmera de pesagem. A câmera de pesagem. Lá do Nuno, cá na cápsula de pesagem. Essa cápsula não vai levar. Uma câmera de pesagem. Vem aí, ó, Fred Rocha que já está na tela. Vai lá, Fred. O que é que vai ter agora? Pois é, Walter. Pronto. Olha só. Depois do Emi Fadu, agora é a vez do diretor do programa agora Ivan Nascimento entrar dentro da cápsula. Porque, né, assim como foi com o Emi, todos os dados dele também vão aparecer aqui daqui a pouquinho na tela pra gente, que a gente vai fazer aí mais ou menos o comparativo. Já que eles estão em uma disputa que, inclusive, envolve a perda de peso e também financeira, mil reais pra quem conseguir perder mais peso em três meses. E eles também estão participando, né, do Manaus Mais Saudável, que o próprio programa do Manaus Mais Saudável disponibiliza também uma premiação pra aquele participante que conseguir perder mais peso. nós já temos, inclusive, aqui o comparativo dos dados entre os dois participantes do programa agora, né, os nossos ilustres participantes. Nós temos aqui, por exemplo, olha só, aqui embaixo os dados do Emi Fadu. A gente já tinha mostrado anteriormente o peso dele de 136 quilos, né, 497 gramas. Aqui, percentual de gordura de 42,7. E aqui em cima nós temos do Ivan Nascimento, diretor do programa agora. Olha só, peso dele, 105 quilos, 783 gramas. E aqui o percentual de gordura, 36,7. Eu vou pedir pro professor Marcelo Velota conversar comigo, que aí ele vai explicar um pouco que anteriormente nós estávamos conversando, que até aqui já tem mais de 100 participantes aí no Manaus Mais Saudável. E a gente falava como que funciona a partir de agora, né, depois desse ponto aqui, eles vão ter acompanhamento de nutricionista e vai ser dispulada uma meta pra eles também. É, exatamente. Eles deverão ir no quiropraxista, fazer o alinhamento vertebral da coluna deles, do corpo, pra evitar lesões. É, logo depois eles deverão ir ao nutricionista, conhecer a academia deles, o personal trainer. É, caso necessário, eles também terão fisioterapeutas e psicólogos. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que vão ajudar os dois participantes a perder peso. Agora, a gente havia dito também que, inclusive, já teve gente que perdeu 47 quilos, né, ou seja, é uma quantidade muito significativa, inclusive coisa de operação, né, tem até bariátrica que não chega tanto, né, e em três meses a pessoa conseguiu perder no programa. É, exatamente. Nós conhecemos diversos bariátricos que não tiveram esses resultados que nós tivemos. E somente em apenas três meses. E em apenas três meses o Alexandre Gomes eliminou 47 quilos. E temos uma mulher também que bateu recorde e eliminou 27 quilos, que foi a Cláudia. Agora, muito interessante. A gente vai tentar agora conversar um pouco com os nossos desafiantes aqui, eles que estão nessa disputa. Eu pedi aqui pro repórter cinematográfico Rui Mendes vir pra cá. Que aí nós temos aqui o Emin Fadu, né, o apresentador do pódio, que você acompanha aí no programa agora. Em mim, 136 quilos, cara, tem uma longa atividade pela frente, né, um longo cronograma. Pois é, Fred, tem aquele ditado que todo gordo mente o seu peso. Realmente eu fiquei abismado com... Eu não esperava que tivesse tanto. E serve de motivação, né, serve de motivação pra ganhar esse desafio do Ivan, que ele realmente vai perder. Eu lamento muito, ele é o diretor querido, mas ele vai perder. Eu queria agradecer também o pessoal aí da TV, né, o João, a Nara, todo mundo que tá torcendo por mim. É isso aí, valeu. Vou passar as pautas pra vocês, bem bacaninha, tá certo? Diretor Ivan Nascimento tá aqui, e o que não volta é provocação entre os dois, né, porque, como eu falei, tem a disputa da perda de peso e tem também o lado financeiro. O Emin falou que já ganhou esse negócio, diretor. Não, a minha não ganhou nada. Não ganhou nada, vai tirar essa caixa de cavel do bolso dele, e vai me pagar esses mil reais. E aí, no dia lá do desafio, eu falei pra ele, eu falei assim, o Emin, tu não tem cara de ter 128 quilos, não. Tá aí, ó, a prova foi essa, 136 quilos. 36, né? 136. E você, 166? 105. Eu acabei achando que tava com 116, mas aí eu tô com menos, e aí já... É pior, né, porque eu vou ter que malhar mais pra perder mais do que o Emin. Já sabe o que vai fazer com o dinheiro que vai ganhar dele? Comprar comida não pode, né? Não, vou comprar um enxoval novo. Você, Emin, já sabe o que vai fazer quando ganhar o dinheiro dele? Você falou que quando vai ganhar? Olha, eu pretendo participar das próximas edições, né, o programa é fantástico. A gente tá adiante de profissionais, realmente, da área, né? A gente tá vendo toda a seriedade com o que é levado o programa. E, claro, investir em mim, né? No enxoval, claro, também, né? Trocar o guarda-roupa todo, se possível. Olha aí, bacana. Como eu falei, eles também estão concorrendo a 2.500 reais aí no prêmio Manaus Mais Saudável, né? Caso eles fiquem primeiro, porque, além deles, também tem outros participantes, pelo menos 100 participantes aí, e se eles ficarem primeiro, de repente, né, pode ganhar mil reais mais 2.500, 3.500 reais. Fred, tá me ouvindo? Tá bom demais, né? Enfim, volto pra você ao estúdio, hein, Márcia? Espera aí, que a gente vai voltar. Segura aí o Ivan e segura o Emi Fadu aí, que eu quero perguntar uma coisa. Eu quero que você chame, por gentileza, se tiver o Marcelo Belota aí, eu quero saber se eles se dedicarem, se eles seguirem realmente a dieta, tá roubando a máscara do Emi. Se eles realmente cumprirem o programa, como ele deve ser cumprido, quantos quilos cada um pode perder nesses três meses? Eu quero que você pergunte do Marcelo, por gentileza. Se dá pra saber isso. Vamos lá, Marcelo Belota, professor que vai também fazer esse acompanhamento aí, né? Se eles seguirem direitinho, tudo que for determinado, quanto que cada um tem a condição de perder, mais ou menos? No mínimo, 20 quilos. Eu garanto, no mínimo, 20 quilos eles conseguem perder. Em três meses isso é possível? Em três meses. Com certeza. Os nossos resultados, quase ninguém conseguiu eliminar menos que 20 quilos em três meses. Então fica entre 20 e 30 quilos para os homens. Exercício quantas vezes por semana e quantas horas por dia, mais ou menos? Ó, o exercício é todos os dias. Uma arma saudável é de domingo a domingo. Não tem folga, não. Não tem mimimi, não. Não tem choro, não. Aqui é peia o tempo todo, né? E quantas horas por dia, isso depende do tempo, da disponibilidade de cada um. Mais uma hora, pelo menos por dia, eles vão ter que fazer. Pelo menos 20 quilos o professor garante aqui. Se eles seguirem tudo direitinho, o arrisco, tudo que for passado pela nutricionista, o tempo diário de treinamento, o domingo esquece feriado. Não existe mais isso, né? Domingo agora é dia de correr para perder peso, para ganhar o dinheiro da aposta e também ganhar a qualidade de vida. Márcia, Walter, volto com vocês. Só mais um minutinho. Espera aí, o Vento está querendo... Não, é assim não! Pode falar, Márcia. Fred, eu quero saber o seguinte. Eu quero que você pergunte do Ivo e pergunte do Emi se eles já estão preparados para essa mudança na vida deles e quem vai ajudar? Porque eu quero que o Ivo fale da Patrícia Teixeira, que é quem colabora com ele aí nessa dieta. Vai lá, rapidinho. Ivan Nascimento, quem que vai lhe ajudar aí a você conseguir alcançar essa meta? Ah, tem toda uma equipe de preparação, né, que eu já organizei, que eu não sou bobo nem nada. O Emi acordou daí, está petrificado. Eu não sei se ele vai conseguir esses 20 quilos, não. Mas aí tem o apoio da esposa, o apoio da família, né? Minha mulher diz que já vai fazer dieta junto comigo, vai para o centro. Eu consegui levá-la para o centro para fazer compra na feira. Acho que vai para comprar fruta e, de acordo com o quadro lá que a nutricionista passar, eu vou mergulhar de cabeça porque é mil reais, né? São mil reais, né? Na verdade, tem um outro, né? Que ainda vou ganhar o do Mano de Mão Saudável também. Não tem ideia, qual é o primeiro ingrediente que você vai tirar ali do prato do almoço, por exemplo? Aquela carne com aquelas tiras de gordura? Vai sair fora. Pô, é, tá bom. Olha só. Não, calma que eu vou lá fazer esse negócio. E aí, eu penso que o grande problema na minha vida sempre foi doça, né? E aí, eu acho que eu vou, dessa vez, eu acho que eu vou conseguir dar uma eliminada, um pouquinho, né? Pelo menos nesses três meses. Depois, eu vou dar uma roubada no bombom ali, rapidinho. Mas eu vou levar a sério isso mesmo. Queria agradecer ao Marcelo pelo convite. E eu e o Emi, a gente brincava muito nas redações com relação a isso. Inclusive, a gente já havia feito uma brincadeira entre a gente de perder peso. Eu penso que isso é um incentivo que a gente dá pra quem tá assistindo o programa. Eu tive uma notícia muito triste na minha família, que foi meu cunhado que se foi também, que de uma forma muito repentina. E isso acabou despertando em todo mundo essa coisa de cuidar da saúde, que a gente só tem uma, só tem uma vida. E se a gente vacilar muito, a gente vai assim, rapidinho. Então, o objetivo é justamente esse, fazer com que você que tá em casa tenha consciência, conheça o projeto, participe do projeto, como é aberto pra todo mundo. Participe do projeto, que é um projeto sério, é um projeto que tem credibilidade. Muita gente já mudou de vida por conta disso. Tem diversas pessoas que já participaram do programa, que eu já conversei, que disseram que muda a situação, a saúde fica melhor, tudo fica melhor. Até lá o Rádio Rola fica melhor. O Emi vai gostar disso. Até lá o Rádio Rola fica melhor. Só rapidinho, antes, o professor, como é que faz pra participar? Você deve entrar no site www.manausmaisaudável.com.br e aí lá você deve fazer a sua inscrição. Ok, muito obrigado. Antes, Emi e Fadu, pra finalizar, quem que vai lhe ajudar a alcançar essa meta? Olha, primeiramente, esse gordo, ele tá mentindo, tudo isso é mentira, tá certo? Quem vai me ajudar, claro, é a família, né? Tem que partir de dentro de casa, de onde você está todos os dias, né? As pessoas que vão te dar apoio, tem que ser a família. A minha família também tem pessoas gordas, né? Mas a gente tá junto nessa e esse gordo aqui do lado vai perder. Muito obrigado aqui, Emi e Fadu, diretor do programa Agora Ivan Nascimento, também aqui o Marcelo Belota do Manaus Mais Saudável. Está lançado o desafio 136 contra 106 quilos. Três meses eles vão ter pra tentar reverter essa situação. Eu volto com você ao estúdio, Márcia Alasmar e Walter Frota aí com a imagem dos nossos participantes. Imagens dos nossos participantes, olha aí, olha. Muito show, eu tô acreditando muito e com essas imagens a gente vai pro rápido intervalo, né, Walter? Vai rapidinho e volta, daqui a pouquinho tem mais. Música Música Música